Música Hoje nos bailes punk do Rio Sabe o que que aconteceu As novinhas deram mole E o bonde todo Comentário se espalhou E as Música O amor é sua maria Uma simples fantasia É como um sonho Que a mí no encontré E é como uma luz Parece por ela E corre por meu alma Hasta que me enojeou Viva o que aconteceu E o que aconteceu Como um sonho E o que aconteceu As novinhas deram mole E o que aconteceu As novinhas deram mole E a mí no encontré Viva o que aconteceu E o que aconteceu Como um sonho Viva o que aconteceu E 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 o que aconteceu Viva o que aconteceu E o que aconteceu A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá.